Incêndio em duas propriedades do presidente do União Brasil colocou o partido nas páginas policiais. Assunto por repórter Bruno Pinheiro de Brasília. O Bruno Fato acentuou ainda mais a rivalidade entre Antônio Rueda e Luciano Bivar. A defesa de Rueda fala em ato criminoso. Como o Bivar se posiciona diante dessa acusação? União Brasil que teve recentemente eleição para o comando do partido. Boa noite, bem-vindo. Antes era só fumaça, agora envolveu fogo e até uma investigação da Polícia Civil, viu Tiago? Boa noite a você, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Todo esse caso que começou durante a eleição há um pouco mais de 11 a 12 dias aqui na sede do União, Luciano Bivar, naquela época inclusive chegou a emitir um documento alegando que não iria aceitar essa eleição, que essa audiência com a executiva estava cancelada e seria remarcada. Mas naquele dia nós contamos ao vivo aqui na Jovem Pan que Antônio Rueda foi eleito para ser o novo comandante da legenda e a Semi Neto ser o vice-presidente do União. Mas 11 dias já se passaram e Luciano Bivar ainda não aceita o resultado das eleições. De acordo com informações e advogados de Antônio Rueda, naquela época Luciano Bivar chegou a ameaçar de morte Rueda e a sua família. Na noite de ontem, uma residência de Rueda e da sua irmã, também que é uma conselheira, também da mesma legenda, as residências foram incendiadas e este caso está sendo investigado. Hoje, um pouco mais cedo, os advogados de Antônio Rueda alegaram a jornalistas que não tem como esquecer esse fato, sendo que esse episódio acontece e dias antes alguém ameaça Antônio Rueda de uma ameaça de morte. Ou seja, que esse nome, que seria de Luciano Bivar, é mesmo o suspeito de ter autorizado, enviado alguém que incendiasse essas duas residências. Vamos ver como foi essa entrevista coletiva de hoje, um pouco mais cedo, aqui na capital federal. Há indícios que a gente não pode negligenciar. Veja, naturalmente, se um atentado ocorre à vida de alguém, é muito natural, isso não decorre nem do direito, mas a própria lógica é que a primeira suspeita seja daquela pessoa que há 10 dias vem ameaçando sistematicamente essa vítima. Esse é um primeiro elemento suspeito. Um segundo elemento de suspeita, de indício, é no sentido de que o condomínio onde estão localizadas essas duas casas, o próprio deputado Luciano Bivar tem ali também uma casa. Agora, esse caso está sendo investigado. De um outro lado, Luciano Bivar disse que compartilhava a senha de um cofre com a esposa de Antônio Rueda e que o valor que estava armazenado ali dentro do cofre, ele foi roubado juntamente com esse cofre pela esposa de Antônio Rueda. Essa é a acusação, então, de Luciano Bivar. Hoje, em um evento lá no Palácio do Planalto, chegou a conversar com os jornalistas. Luciano Bivar disse que não reconhece também essas eleições, que elegeu a nova diretoria e disse também que isso sobre a acusação do incêndio é totalmente uma ilação. Vamos ver. Tudo é ilação, é mais um factóide, tá certo? Mas vamos ter lá no Brasil 21, vamos ter também algumas coisas que são denúncias muito contundentes, tá certo? Porque se fez uma eleição de... Bom, esse caso segue sendo investigado, a gente acompanha então sobre essa audiência que vai acontecer no dia 29 de março aqui na capital federal.